Ok, good. Oh, no! No, no, no! No! Fira! É bom. Não! Onde é que eu sou? Não é que eu sou? Eu sou o de Deus em que eu sou. Eu sou o que eu sou. O que eu sou? Eu vou ... Eu vou ... Oh ... Eu vou ... Eu vou ... E eu vou ... Você é tão difícil, você é realmente Eu vou ... Eu vou ... playlist pronunciar pa administração a gente, para isso isso quando está chamado bom Ii w Subricht los churras um o coisa acima Não! 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 Oh, meu Deus! Amém! 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 Oh, meu Deus! Amém! Obrigado. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. MUM UUUU yok eu não mam Gozmar eu não mam Gozmar Gozmar, gozmar, negresse te tem Gozmar IDENCACOLUM FIERAR de onde eu trequinho SIM daática Obrigada. Não vou ser ninguém. Não vou ser ninguém. Não vou ser ninguém. De uma imaginação rar. Oh meu Deus, oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Ok, eu não vou chamar Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Veja o menino, veja o menino. Viu? Tá. Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E o tempo. Hum. Codat. Comfort é bom. É só uma coisa. O que é isso? 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 O que é isso?